Fala galera, beleza? Vamos aqui ao primeiro vídeo do canal Quase Eletrônica Básica E hoje eu vou ensinar como fazer uma mini furadeira elétrica caseira Não vou falar passo por passo, mas vou explicar aqui por alto Aqui você vai precisar de um cano de PVC 3x4, espessura e de tamanho 20 cm Um joelho de PVC também 3x4 Um motorzinho de 12 volts, encontrado em drivers e leitores de DVD e CD Se você tiver um de impressora, também vai servir Uma chave ou um botão de pressão Um borne, encontrado em casas eletrônicas E uma fonte de 12 volts No caso, eu estou usando uma fonte de volts feita com dois carregadores de celular Se você quiser saber como fazer uma fonte de 12 volts com carregadores de celular Veja meu próximo vídeo Bem, vamos ao circuito simples aqui O circuito aqui é muito simples, não tem nada de técnico É amador mesmo Circuito de 12 volts Aqui, positivo e negativo Botão, dois terminais Motor também, dois terminais Aqui, você vai ligar em um terminal o positivo do motor No outro terminal, o positivo da fonte O negativo vai vir direto da fonte para o motor E como vai funcionar isso aqui galera Aqui vai ser uma chave né Ou um botão de pressão O circuito vai estar aberto O circuito vai estar aberto Aí quando você apertar o botão O circuito fecha e o motor funciona Quando você soltar O circuito abre e o motor para de funcionar Simples assim galera Vou mostrar aqui como se faz Aqui, você vai soldar Você vai furar aqui os dois buracos Vai colocar o botão Vai soldar nos dois terminais Os dois positivos Um do motor e o outro da fonte E no negativo que sobrou do motor Você vai soldar o negativo direto da fonte E simples assim Aqui você vai colar Você vai colar aqui também E vai colar com cola quente O motor dentro do joelho E para prender a broca De um milímetro e meio No eixo do motor Você vai usar o borne Que é esse daqui Que é a parte de dentro do borne Aqui você vai prender Vai parafusar Dentro aqui A broca no eixo do motor E simples assim galera Vou dar uma pequena demonstração aqui para vocês Furando um cano de PVC Já tem alguns furos aqui Vou fazer esse aqui Escorrega Tá vendo galera como é simples Isso aqui galera É para trabalhos pequenos Você não vai chegar lá e furar uma parede com isso aqui Lógico que não Isso aqui é para placas de impressão Para canos Para plástico Coisa simples Um mini furadeirazinha de bancada galera É isso aí Aqui é mais um final de um vídeo Primeiro vídeo aí Se vocês gostarem Clique em gostei Se inscreva no meu canal Para receber os próximos vídeos E é isso aí Se tiver alguma dúvida Vou deixar os materiais aí Detalhados na descrição E falou galera Valeu